Opa, alguém conseguiu. Ah, eu consegui aqui. Ah, o meu tá gravando aqui já. O meu tá aparecendo gravando aqui. Beleza, bom, tomara que ele se mantenha. Bem-vindo, Adailton. Bem-vindo a todos. Obrigado a todos que estão presentes. Deixa eu iniciar o compartilhamento de tela. E vamos começar a apresentação do dia com o projeto Rio Informal, que a gente já apresentou aquela vez para vocês. Então, deixa eu ver aqui como eu faço. Bom, pessoal, essa é a segunda rodada de captação de apoios do projeto Rio Informal. Esse é o leilão à jogada de gamificação e aceleração de negócios da Associação de Aceleração e Gamificação de Negócios, que está aqui em um de seus preâmbulos para se formalizar. Então, antes de começar, entrando no assunto do leilão de hoje, eu vou pedir a atenção de vocês, um pouquinho da paciência de vocês para dar a mensagem da causa do Playmaster. Bom, gente, a maneira como eu já contei para vocês como nasceu esse leilão, a ideia do leilão de algumas experiências que eu vivi, vivenciei, e que me colocaram a imaginar como seria, digamos, um quebra-cabeça, um jogo de montar que permite você colocar um plano de negócios todo no papel registrado e que consiga dar valor jurídico para as peças desse plano de negócios. Eu contei que isso me ocorreu uma vez que eu participei de um evento e aí eu vi as pessoas trabalhando em equipes e esses quebra-cabeças voando sobre as cabeças das equipes e eu me perguntei assim, por que a gente não troca as peças, né? Ficava umas equipes sozinhas trabalhando em resolver problemas às vezes muito parecidos e por que não estariam, então, trocando as peças, né? E eu vi que existe um problema jurídico complexo por trás disso e que eu acredito que hoje a gente descobriu a solução, né? Que é o que a gente está desenvolvendo aqui agora, no meio digital, mas a solução é que com essa metodologia publicada em Creative Commons, né? Em Creative Commons by you, share alike, o que quer dizer essa licença? Quer dizer que qualquer pessoa pode reproduzir esse material e até vender, colocar o preço que quiser, desde que faça isso sem modificações, né? Sem modificações no conteúdo, né? Da coisa, você pode até traduzir, mas você não pode modificar os conceitos e você pode vender porque é como se você estivesse vendendo para uma pessoa papel, porque esse desenho, né? Por estar agora num formato livre, né? Ele se transforma como no CD, né? Que é uma mídia aí que a gente nem está mais usando muito, mas ele se transforma numa mídia onde você pode salvar, né? Você pode registrar uma música ou um vídeo que você produz ou um documento, assim como se você escreve num documento qualquer de Word duas páginas de um diário do que que você fez ontem, o que que você comeu no café e no almoço. Isso é sua propriedade autoral, né? Isso é já o seu direito autoral, você já tem direitos morais e direitos autorais sobre essa criação autoral sua e isso é defendido, é protegido pelo nosso Código Civil, né? Pelas leis, pela constituição da nossa sociedade, tudo isso. Então, com esse licenciamento, a gente passa a dar esse valor jurídico, né? Como se a gente fizesse um apêndice, uma extensão dos poderes, dos direitos que o Código Civil estabelece, a gente consegue trazer ele para os papeizinhos dessa construção, né? Dessa mídia. E aí, com essa metodologia e essa regulação, né? que a associação está agora começando a fornecer para os associados, a gente passa a dar, tornar líquidas e dar um valor real para as ideias. E falando em CD, né? Que é aquela coisa do laser que a gente se lembra, né? Essa tecnologia que mudou bastante como a gente consome a música, né? Que antes era a fita cassete, né? Que a gente ficava enrolando com a caneta, lembram? Essa tecnologia, ela tem uma coisa incrível e muito em comum com uma das tecnologias mais avançadas, que as máquinas mais avançadas que a humanidade já criou, né? Que são essas construções que vocês estão vendo aí. São aceleradores de partículas, né? Exceto esse aqui no canto, que é o estádio mais caro da Copa, né? E eles funcionam com essa tecnologia laser, né? Eles são canhões laser que os cientistas usam para acelerar o elétron, né? E aí eles... Para que serve isso, né? Esse de baixo aqui à esquerda é um projeto recente que o Brasil lançou e que foi batizado com o mesmo nome desse tabuleiro que eu estava mostrando na outra tela, o Sirius. Por quê? Porque ele foi construído com um valor muito baixo, né? Ele é um dos mais avançados do mundo e foi construído com um valor muito baixo com a competência dos nossos cientistas, né? Da nossa... Foi um projeto liderado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e que foi concluído e entregue em 2018, pouco antes da eleição, pelo presidente Temer ainda, e... E ele... Me inspirou nesse modelo pequeno do tabuleiro a focar o conteúdo do tabuleiro em soluções rápidas, né? E feitas, assim, na base da gambiarra, da criatividade, como nós no Brasil fazemos, né? Mas esse outro aqui no Japão, esse em cima, ele foi... Ficou famoso porque eles redesenharam um tipo de borracha para os pneus dos carros e aí com isso o Japão conseguiu economizar tanto dinheiro em importação de petróleo que já deu para construir vários outros equipamentos desse aqui, que é um equipamento de bilhões de dólares, né? E esse aqui à direita, o LHC, né? Que fica na Suíça, é o mais caro do mundo. Ele... Ficou famoso pela descoberta da partícula de Deus, né? Que chama o bóson de Higgs em 2012, né? Enfim, é um equipamento usado aí para as pesquisas mais avançadas que existem, tipo fusão nuclear, né? Coisas que podem, assim, talvez levar a humanidade a um grau de avanço tecnológico, de energia limpa, infinita, né? E aqui embaixo, uma nega rincha é um símbolo porque foi lá que eu fiz um experimento e uma palestra supondo quanto a gente poderia produzir no... no... num estádio como esse, num equipamento como esse, se a gente usasse eles para aceleração de negócios, né? E fizesse, vamos supor assim, uma partida de a jogada igual uma partida de futebol, quanto dava para produzir? A resposta que eu cheguei nessa palestra, com essa palestra, é que a gente poderia produzir 77% de outro manega rincha, ou seja, a gente poderia produzir negócios no valor de 1,4 bilhão no tempo de uma partida de futebol, né? Como que a gente pode afirmar isso, né? O livro A Jogada explica um pouco mais sobre isso, ainda eu já questiono aí possibilidades, por exemplo, por que a gente não está fazendo concursos públicos nesses ambientes, né? No modelo que as grandes corporações já fazem, IBM, Microsoft, elas já não selecionam pessoas como selecionavam 10 anos atrás, quando eu saí da faculdade, tudo mudou já e só que para que um dia esse poder público use essa tecnologia, né? A aceleração de partículas na prática, a gente tem que começar a fazer isso desde já, mas eu acredito que isso vai ser realmente o futuro da economia do nosso país, né? No mundo onde a China, a Ásia já conseguiu se estruturar de uma maneira gigantescamente mais organizada e mais potente que os países como o nosso, né? Do ocidente e a gente com essa metodologia pode acelerar a contemplação, né? Das possibilidades de um projeto e com isso gerar, né? saltos quânticos porque a gente com esse quebra-cabeça que eu mostrei lá no começo, a gente consegue colocar essas questões e desafios sob a ótica, sob a atenção de uma inteligência coletiva e com esses leilões que a gente está começando a organizar a gente pode quer trazer esse potencial para a nuvem para que as pessoas usem isso nessa nova maneira de trabalhar hoje, né? Que é pelas videoconferências mas às vezes muitas videoconferências tornam mais lento o trabalho, né? Mais moroso do que era uma reunião, né? Então, essa tecnologia ajuda a gente a ver esse senso de progresso, né? ver uma perspectiva de evolução, né? E a nossa intenção aqui com essa associação de empreendedorismo, né? Para deixar isso bem coloposto para todo mundo é que a gente forme uma espécie de um grupo de consultores de investidores que vão cada um ter suas carteiras de investimentos, né? Seus portfólios de private equities, né? Ou seja, de ações de projetos que a gente está investindo e que num determinado prazo a gente possa realizar esse sonho, né? Que esse autor conseguiu representar simbolizar muito bem eu acho com o título desse livro Trabalho 4 Horas por Semana, né? Porque a gente fazendo aqui uma partida de a jogada todo sábado é possível que nós em algum tempo a gente só precise participar desse ambiente digital aqui durante duas ou quatro horas por semana pra ver nossos negócios nosso patrimônio crescer e realmente não precisar mais trabalhar pra sustentar o nosso estilo de vida, né? O trabalho no sentido mais convencional que eu chamo, né? E explicando um pouco de como e por que que isso é possível será que eu tô falando aqui uma conversa de charlatão, né? Bom eu gosto de usar ninguém menos do que dois físicos que deixaram marcas pela história da nossa época sem eles não existiram várias tecnologias que nós conhecemos hoje o computador que a gente tá usando aqui então um deles é o Heisenberg o criador do princípio da incerteza e o que que esse essa ideia que ele gerou fez dentro do mundo da física como que a gente pode aplicar isso pro mundo dos negócios a gente aplica observando né? que dentro desse quebra-cabeça todas as variáveis que estão vazias todas as casas vazias são incertezas e quanto mais preenchido o quebra-cabeça mais sobe o valor dessa empresa né? que é essa barrinha aqui no meio na nossa planilha e o Einstein é ou seja quanto quanto mais dados quanto mais casas preenchidas mais 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 incertezas a gente tá eliminando e aí o valor da empresa sobe né? então quanto mais incertezas ou seja mais casas em branco menor o valor da empresa e e o contrário também é verdadeiro né? então é isso é uma uma relação que o dado tem diretamente com o dinheiro hoje em dia né? dado é dinheiro né? dado é dólar e o outro que eu gosto de citar né? o Einstein que dispensa né? apresentações ele deixou uma teoria muito muito revolucionária né? na história da física que foi a teoria da relatividade do espaço tempo né? e o que que eu como se aplica como a gente pode ver a aplicação dessa teoria dele na no mundo dos negócios é quando a gente observa que é o uma empresa ela não é só o que ela é agora ela é também o seu os seus futuros certo? a sua visão de futuro e é esses futuros que inclusive são negociados né? em mercados de futuro e tudo mais ele é essencialmente a a do que é feita as startups né? elas são feitas de promessas né? elas são realmente feitas de possibilidades né? que em muitos casos aí é remota né? tipo as chances de uma startup segundo um amigo nosso o Ricardo Voltan no Brasil é de que elas 74% delas morram antes dos 5 anos né? então é um negócio de risco né? mas a gente vê que conforme o espaço tempo é percorrido né? conforme essa empresa vai evoluindo na sua pista de decolagem os dados sobre as chances dela naquele mercado vão sendo acumulados vão sendo reunidos e ela a partir de um certo momento vamos dizer a partir da metade dessa pista de decolagem ela entra dando uma arrancada de crescimento né? que é a curva exponencial né? então a empresa ela não é só o quanto ela vale aqui nesse não é só da altura dessa reta aqui nesses primeiros momentos ela ela é na verdade toda a área desse gráfico né? que ela que ela tem como seria vamos dizer assim a alma da empresa né? é esse futuro essa energia quântica que tá guardada né? depositada no nosso futuro e que a gente tem como trazer ela pro presente pra alavancar a empresa conforme a gente for capaz de realmente cancelar as incertezas né? então com isso a gente vê que a empresa a startup ela ela oscila em três faixas de de três faixas de possibilidades né? de chances de funcionamento de sucesso no começo ela tem chance ela tem a possibilidade de dar certo no meio ela já tá aqui no campo da probabilidade vamos dizer assim aqui é 50-50 né? tá chegando mais ou menos a probabilidade de sucesso ficando igual a de fracasso e aí quando ela vai chegando num certo nível de maturidade ela já chega no campo da inevitabilidade que quer dizer inevitabilidade quer dizer é a as chances dela dar errado já começam a ser menores né? começam a ficar tipo desprezíveis e aí é quando você consegue antecipar aquele valor futuro aquele valor né? que daqui cinco anos ela poderia estar valendo 10 milhões eu consigo antecipar ela um pouco disso quem sabe 50% disso pro segundo ano né? conforme eu consigo mostrar a estruturação desse capital né? que que tá contemplado aqui dentro da metodologia jogada né? como capital humano capital simbólico capital jurídico capital intelectual capital competitivo capital fixo capital de giro e o capital que eu preferia chamar de capital social mas existe uma duplicidade de sentido nisso né? que é o capital dos sócios então eu prefiro falar de capital de rede social né? que é a comunidade em torno de um projeto então é antes da gente entrar no na análise do projeto hoje na conversa eu vou deixar o lembrete de que a gente está fazendo a primeira a primeira turma de formação de playmaster se você quer se aprofundar se especializar em ser um consultor e trabalhar com essa ferramenta né? de análise de jogo dentro de cada tipo de negócio está rolando a turma de formação playmaster todos os domingos as inscrições encerram amanhã então tente negociar isso até amanhã à tarde porque amanhã se encerra e vamos agora falar do Rio Informal mais uma vez que é como eu já apresentei para vocês é liderado pelo Ed Newton e a Lilian esposa dele né? uma revista digital que vem se desenvolvendo aqui com a nossa metodologia e que conta com diversos apoiadores já né? assim desenvolvedores de conteúdo de tecnologia que eu vou eu vou apresentar aqui para vocês agora eu estou mostrando aqui a página do blog né? da jogada onde o projeto Rio Informal está aqui apresentado apresentado para o público né? e onde o playmaster responsável vai continuar alimentando com as novidades que estão acontecendo do projeto né? com os dados novos que estão surgindo todas as gravações dos leilões vão ficando aqui no blog na página né? então um potencial investidor tem como vir conhecer o projeto e né? conhecer um pouco da equipe e tudo mais antes de decidir sobre esse investimento né? e é o tema da 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 apresentação hoje né? do leilão hoje é de fundamental importância para pensar o valuation de uma empresa e é um ponto onde a Rio Informal é muito forte também que é o capital competitivo né? que está aqui nessa casa a visão de negócios né? a visão de futuros é pelo nome da Rio Informal é que que traz uma menção né? a esse enorme mercado aqui segundo a agência Brasil segundo a ponto IBGE o o país o país tem hoje cerca de 41,4% da força de trabalho no mercado informal né? o que daria mais ou menos 38, 39 40 milhões de brasileiros né? que atuam nesse ramo e é um ramo que agora está vivendo uma transformação muito intensa né? esse dado aqui foi antes do coronavírus então a gente já pode supor que esse dado tenha esse esse número essa cifra de brasileiros na informalidade tenha subido muito e também que muitos desses brasileiros que vivem da informalidade é esteja agora é migrando para o mundo digital e procurando formas de se posicionar né? e aí onde o Rio Informal é viu a frente essa oportunidade já se posicionou né? já já assumiu um nome né? e um modelo que ainda não está vamos dizer assim completamente configurado mas que é um dos fortes da Rio Informal né? um um modelo baseado em 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 ser um uma espécie de um marketplace para diversos profissionais que atuam na informalidade né? mas que muitos deles tem um bom nível de formação né? às vezes são artistas são é astrólogos são pessoas que tem é formação intelectual né? mas que não não são empresários ainda ou não né? não quiseram constituir-se como corporação como empresa tão seriamente então é esse esse universo né? que que está aí distribuído em vários nichos ele está representado aqui nessa nessa planilha primeiro pelo pelo tamanho que esse universo contém de 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 profissionais né? de economia de volume de dinheiro que ele movimenta no no ano né? no Brasil e esse valuation de de um projeto né? que contempla o tanto né? o valor desse mercado que é trilionário né? o mercado informal ele cria uma uma expectativa né? uma potencialidade de valuation pro pra rio informal que é de um unicórnio né? ou seja é de uma empresa que chega aqui a ter dez dígitos de de valuation por quê? porque é dentro desse mercado que é um oceano né? trilionário é existe aí é vários nichos em potencial onde a rio informal pode é é né? conseguir rodar esse modelo que eu tô chamando de e-commerce informal né? no momento o valuation da da rio informal é tá aqui nessa faixa dos quatro dígitos né? seria mais ou menos uma combi né? enquanto uma combi no sentido de um food truck mas é é possível que num período de cinco anos ela já esteja aqui nessa casa nessa faixa de ser um shopping né? ou seja ela já tem cara de shopping se você pensar né? um shopping virtual mas ainda não tem uma clientela de shopping né? não tem aquela visitação toda de um shopping e também pode vir a ser um unicórnio realmente porque dependendo do que pode vir a acontecer no futuro do e-commerce desse mercado informal brasileiro tudo pode é tudo pode é é revolucionar né? todas essas previsões mas o valuation atual da da empresa é e o potencial realizado dela ainda tá nesses primeiros estágios assim de vida então ela é tem ainda um décimo né? um décimo do percentual que ela pode ter no futuro e é por isso que ela é um projeto interessante de você acompanhar investir seu tempo hoje né? porque aqui analisando essa aba né? dessa planilha que foi desenvolvida pela Tarsila Landin deixa eu mostrar um pouquinho aqui o site dela ela é a criadora desse portal que chama Tudo com Excel e ela é uma designer de planilhas e dashboards né? usando o Excel ela desenvolveu uma planilha pra gente que ajuda a atacar diversos problemas nessa profissão nessa atividade que é fazer o valuation de empresas e embora essa planilha aqui ela não diria assim que ela fecha uma fórmula de valuation pra intangíveis né? pra esses tipos de ativos tipo capital simbólico né? capital intelectual eu diria que ela permite você estruturar várias fórmulas né? só que essa fórmula pra ser constituída ela obriga a gente a discutir antes de tudo um uma cifra uma um indicador né? que é vamos dizer assim de base pra gente falar de de valoração de qualquer negócio que é esse índice de correção risco setor que eu coloco aqui nessa segunda aba da planilha né? esse númerozinho 26 que vocês estão vendo ele é basicamente a chance de sobrevivência de uma empresa né? em percentual e a chance de sobrevivência dela dentro daquele universo então eu usei aquele dado do Ricardo Voltan que deixa eu mostrar de novo aqui é esse consultor aqui que já trabalha um bom tempo nessa área de de startups e de marketing e comunicação né? é um conhecedor dessa área onde o Rio Formal tá se colocando né? também um dos mentores desse projeto eu já tive aí algumas conversas com ele no início do ano eu junto com o Klaus né? que me apresentou então esse percentual que ele coloca essa essa informação no título do LinkedIn dele que porque 74% das startups brasileiras quebram após 5 anos né? ele já coloca aí uma expectativa sobre o futuro da Rio Formal que é o a de de ter assim vamos dizer já de cara três vezes mais chances de quebrado que de sobreviver até os 5 anos né? até o quinto ano mas é ainda assim com o o imenso mercado que ela contém e as possibilidades de monetização que ela contém a gente pode ver aqui que ela tem um um valuation muito fácil de a gente é esperar né? identificar ele e eu vou mostrar aqui agora pra vocês como e por quê bom hoje atualmente né? nessa coluna que vocês vão ver aqui atualmente a Rio Formal tem uma população de assinantes mensais vamos chamar assim né? de 40 usuários né? eles ainda não pagam pra ser assinantes mas a gente vai ter que trabalhar com a ideia de que eles são assinantes pra não colocar zeros nessa planilha e isso acaba prejudicando a matemática que a gente tá usando né? vocês sabem que quando divide algo por zero a conta não é possível né? então pegando dentro do universo que a gente tá trabalhando né? o mercado maior que a gente tá trabalhando que é o o mercado brasileiro a população brasileira na informalidade que eu arredondei aí pra 40 milhões o Rio Informal hoje tem 40 certo? então ele tem um milésimo uma fração número muito muito inferior a população que a gente tá analisando mas ele tem um ticket médio ele também não cobra no momento mas eu pegando aqui um pela estimativa de custos que o Ed Newton fundador da empresa tem hoje pra manter ela online né? ou seja hospedagem domínio essas coisas era como se o Ed Newton estivesse patrocinando esses esses assinantes né? e comprando os dados dele por um valor de um real por mês né? então nesse momento eles são eles têm um adquirem um produto de um real com desconto de um real mas a empresa nesse momento ela gera vamos dizer assim 40 reais em dados pro Ed Newton né? mesmo não tendo mudanças mas esses esses 40 esses 40 reais em dados estão lá e pertencem ao dono desses servidores né? desse banco de dados então é isso permite que a gente não coloque é nenhum zero nessa nessa conta e permite a gente ver também como que ela tem grandes chances de crescer e realmente alcançar vários subir vários zeros na hierarquia da economia por quê? porque supondo que em 5 anos essa base esse site tenha 40 mil 40 mil usuários assinantes né? dentro desse universo de 40 milhões isso não é de nenhuma forma um número grande né? seria 0,1% disso e se a gente conseguisse que eles pagassem um ticket médio mensal de 10 reais que não é alto de forma algum né? até alguém do mercado informal pode arcar né? com um custo assim pelos benefícios que a ferramenta pode oferecer veja só quantos zeros esse modelo de negócio na geração de receita mensal pode crescer ele cresce 4 zeros né? ou seja ele cresce mil vezes o potencial dele o tamanho dele né? e quando você cresce mil vezes eu não tô falando mil por cento eu tô falando mil vezes você tá crescendo nessa possibilidade de crescimento aqui que é de um milhão por cento eu nem sei se fala um milhão por cento mas você pode crescer sete dígitos né? nesse em percentual e é pode a gente pode ver essa empresa em cinco anos né? com dados aqui que eu acredito são conservadores a gente pode conseguir monetizar muito mais que dez reais a gente pode alcançar um público maior que quarenta mil assinantes mensais né? a gente poderia aí chegar num valuation possível de cento e vinte e quatro milhões né? já dentro dessa faixa de shopping no quinto ano mas lembrando que a gente tá considerando aquele dado né? de vinte e seis por cento de chance de sobrevivência que essas empresas têm né? agora será que esse dado ele reflete bem a Rio Informal ou será que ele a Rio Informal tá num mercado que talvez seja mais arriscado que vinte e seis por cento ou menos arriscado essa é a questão mais importante que a gente precisa tratar antes de realmente prosseguir com o valuation da Rio Informal e isso não pode ser arbitrariamente decidido por um único consultor então é por isso que eu trouxe a atenção de vocês pra esse pra esse tema hoje e aí eu vou abrir agora pra vocês a discussão né? desse parâmetro dessa cifra de vinte e seis por cento temos uma notícia legal aqui o Voltão está presente no no na chamada então a gente poderia já começar discutindo com ele né? Voltão você nos ouve você poderia explicar pra gente como que surgiu essa cifra como que você construiu essa cifra se você puder aparecer aí em vídeo pra gente interagir com você e aqui e aqui estamos esperando uma soluçãozinha técnica aqui é assim Voltão a gente quem sabe faz ao vivo e ao vivo é assim a gente tem que ir improvisando vocês acompanharam tudo desde o início eu vi aqui que o Thiago teve que sair né pessoal então depois ele vai acompanhando a gente eu particularmente eu não consegui pegar o início do bate-papo porém quando começou a parte do da Rio informal eu peguei tudo tô por dentro aqui tá Rodrigo tá bom obrigado alô tá me ouvindo oi Ricardo tô ouvindo tá bom eu também entrei só agora vi só alguns números ali os números dos 74% são são vários estudos que a gente tem no mercado e aí estudos de crescimento crescimento das startups e aí números das aceleradoras isso é um pool de informações que se chegou a esse percentual né de quantas startups quantos negócios param em pé que na verdade o número final representa do volume total de startups que nascem a cada ano ao final de sete anos apenas 2% realmente crescem de maneira saudável não de maneira injetada injetada que a gente fala é com um financeiro negativo né o famoso fenômeno softbank né com faturamentos negativos 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 só a injeção de grana na hora que o investidor tira o pé ela quebra ela afunda não são startups que não necessariamente precisam tomar investimento na verdade são empresas e não startups né elas já se transformaram em empresas e realmente a sua própria receita faz toda a sustentabilidade da operação e o crescimento para o ano seguinte isso não quer dizer que ela não possa junto aos seus investidores né ou acionistas apresentar um plano de crescimento onde você tem uma injeção de investimento aí seja aí o grau que for o tamanho que for para que você possa executar o seu crescimento do ano seguinte tá então isso até é uma discussão que eu tive ontem com um empreendedor a respeito disso então é um pool de informações que nós compilamos nós entendemos cada uma delas né então o que acontece com as aceleradoras o que acontece no mercado de aberturas de empresas e que empresas são meis né e aí você faz uma estimativa de que elas boa parte delas são startups né na hora que você começa a cruzar alguns dados você chega e aí o número de startups que quebram e aí você consegue achar um cenário desse número de 74% e é o cenário final que a gente sabe são apenas 2% do volume total de startups que passaram 74 né então o restante né das dos empreendedores aí os 26% só 2% realmente alçam voos e crescem realmente com 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 saúde e não é com faturamento exatamente não é com com números de faturamento bilionários não é isso é uma questão diferente é saudabilidade do negócio e não faturamentos ou valuations super inflados de bilhão a gente discute muito essa questão do valuation de bilhão esse é o grande é a grande discussão do mercado sim eu eu acho que esse número né que pode né dar um frio na espinha aí pra muita gente né eu achava por muito tempo que ele fosse realmente bem bem mais baixo que esses 26% de sobrevivência e agora você trouxe um outro dado que mostra que até né o quinto ano ainda não 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 se consolidou né não se estabilizou a mortalidade não e e aí eu ontem tava tava analisando né essa esse desafio né de conseguir encontrar esse parâmetro de risco né adequado pro pra começar um estudo assim né e aí eu fiz essa pergunta pra minha namorada que eu acho que é a pergunta que realmente ela 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 é uma pergunta que todos nós podemos em algum momento se deparar com algo assim perguntei assim pra ela imagina que você abriu uma uma loja de vender um pequeno e-commerce que vende algo bem simples assim tipo fraldas pela internet e que ele tá sustentavelmente aí sem você injetar dinheiro ele tá dando mil e quinhentos por mês né e surge uma uma conhecida sua e gosta do negócio uma pessoa que trabalha já na área e tal e te oferece um um apartamento né um apartamento pequeno em troca desse desse ativo e cujo aluguel fica aí mais ou menos na mesma faixa um pouco menos você troca ou não é sua empresa por um apartamento por um ativo assim um imóvel assim né e um imóvel mais assim bem localizado uma kitnet né eu sei que em algumas regiões uma kitnet vale uma casa quando você muda muda de bairros né mas aí eu fiz essa pergunta e a mesma pergunta que eu faço pra vocês não vou dizer o que ela respondeu mas eu faço pra vocês assim porque eu acho que é onde a gente pode começar essa análise né de de que que é um ativo e que que é o outro ativo né e como a gente pode dar é mais tangibilidade pra um ativo digital digital né como uma empresa sim então quem quem gostaria de começar respondendo aí essa essa pergunta olha eu quero fazer um apontamento aqui nisso aí viu isso é muito relativo desculpa eu vou acabar fazendo o mesmo papel do advogado de arma aqui mas isso é muito relativo por exemplo eu tô ajudando uma startup do sul do país que infelizmente um dos sócios fez uma lambança gigante se você fazer sua oferta pra ela ela fecha e aí é ela fecha então assim não tem não tem certo ou errado é o momento que o que o que o profissional que o que o empreendedor esquece essa história de startup empreendedor que a gente tá tentando abolir essa história é tá na vida dele se a gente pensar no momento no momento não não covid ela podia falar não de jeito nenhum a gente falar no momento covid ela fala sim sim sabe eu tô conversando com um empreendedor que ele montou um negócio de refurbish de celular que numa dos dos formatos dele é o dinheiro que você que você recebe pra fazer a nova compra do novo celular ou na loja você pode só comprar equipamentos na loja a gente sugeriu ele que a pessoa pode fazer uma antecipação desse dinheiro sobre um um ticket inferior que seria o refurbish menos menos 10% porque cara e aí qual o seu momento de vida? claro isso tem não tem eu posso falar puxa minha empresa se eu fizer o valuation direitinho e tal e o direitinho né eu digo aqui a todos é como eu já ouvi várias vezes não mas o tempo que eu dediquei isso não vale 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 porque você tá construindo um negócio mas veja bem o seguinte e nada mais do que sua obrigação pode ter alguns aqui que não concordem comigo mas se você quer construir um negócio você tá você tá construindo um cenário super bonito e isso demanda tempo demanda sangue demanda alma e são coisas que se você tentar pôr no papel a conta vai ficar ou astronômica ou não vai fazer sentido e tem uma 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 frase que eu gosto que eu vou ouvir outro dia e gosto muito é os números torturados dizem qualquer coisa então a hora que a gente vai fazer uma avaliação de negócio tem que ser muito frio muito cético muito calculista e olhar todos os tipos de cenários possíveis e inimagináveis e aquilo que a gente deu de tempo e se dedicou ele não conta porque ele faz parte de um jogo intangível que é o amor que você tem pelo negócio se você tentar tangibilizar dizer poxa meu negócio vale o good valuation por um negócio que mal fatura nada ou nem fatura como alguns que eu já cheguei a ver é de 120 milhões com base em que não tudo que eu fiz bacana eu acho maravilhoso por isso que você está aqui na minha frente na frente do investidor que pode que seja mas e aí com base em que nada mais do que sua obrigação já que você está construindo um negócio então assim dar um intangível intangível um imóvel um carro uma casa um terreno cara qual o momento do indivíduo isso é muito delicado claro entendeu é muito delicado então é e justamente por isso né Ricardo que a gente está criando aqui dentro desse ambiente dentro desse ecossistema uma uma né vamos dizer assim um conselho uma uma cúpula de analistas para conseguirem pegar né toda essa relatividade toda a subjetividade que tem nesses nesse nesse tipo de análise e conseguir não digamos assim é eliminar mas a gente vai começar vamos dizer dar uma circundada né uma 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 estruturada na nos vários pontos de vista né para que a gente consiga estimar né estimar é essencial para o empreendedor né para o investidor e tudo isso porque querendo ou não quando ele consegue estruturar gerar uma estimativa com base em dados que tem algum alguma alguma consistência alguma verdade ali ele consegue no final gerar um parâmetro de decisão que que pode não ser perfeito absoluto mas ele é melhor que nada e já é suficiente para ele saber que eu estou dentro estou fora né assim tipo objetivamente a gente só se revela algumas variáveis no futuro quando chegar um um player grande e falar eu quero pagar tantos milhões por isso aqui 36 centavos aí eu vou saber que valia meu negócio valia tantos milhões e 36 centavos mas até lá é uma incógnita né é uma é aquele aquele caçanique eu girando num 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 cassino e é isso que eu acho que é é torna excitante né é a possibilidade da gente especular com é esses esses tipos de ativos e ativos né e fazer disso de um jogo né então assim é por isso que a gente é tá é estruturando esse espaço aqui pra que a gente possa fazer isso juntos e melhor né e com uma metodologia comum né uma metodologia já pública e que enfim ainda tem muito evoluir né essa planilha aí nada da metodologia ainda tá numa versão final é tudo beta e precisa evoluir né mas assim pela sua resposta Ricardo você não respondeu nem que nem que trocava ou não que trocava mas pelo pelo seu pelo seu resposta eu fiquei com a impressão de que você ficava com a empresa é isso não sei não sei não cara porque assim se você falar no seu momento atual você ficaria no meu momento atual eu ficaria no momento futuro eu ficaria talvez não não sabe é difícil ele é é muito intangível claro com certeza mas eu eu fiquei eu fiquei assim numa situação que eu também não saberia se se faria uma coisa ou outra ontem quando eu pensei assim até porque eu pensei cara o mercado de imóvel que eu acho que mais deve é sofrer mudanças com esse com essa pandemia e daqui pra frente então assim alguns dos parâmetros que a gente usou por exemplo até aqui a gente achava que investir em imóvel era algo seguro já não tenho como dizer se isso vai continuar sendo uma verdade né pra alguns tipos de imóvel eu não sei mesmo dependendo de onde tá localizado né olha diria você se a gente falar de mercado de imóvel se for fora de São Paulo tenho certeza que vai valorizar bem ah é com certeza entendeu com certeza vai bom pessoal e vocês Klausa Dailton Ednilton como o que vocês fariam então eu vejo é o que eu faria também eu fico com o Ricardo depende porque é levar esse tipo de análise pro estado da arte né porque é assim como uma arte um quadro ele vale quanto né eu pra mim se eu olhar uma obra de arte eu vou dar um milhão cem mil depende das minhas condições né das circunstâncias que eu tô então se a gente consegue trazer mais informações e aí sim né é o que você trouxe trazer esse acelerador de partículas porque a gente vai precisar lidar com diversas possibilidades ali diversas diversos dados e que se eu conseguir sintetizar eles de uma forma que a tomada de decisão que eu vou escolher ali ela seja contemplada dentro daquele daquela geometria que eu tô vendo daquela combinação de diversos dados então eu vejo que é isso que né a metodologia traz por exemplo eu acho que um playmaster ele saberia ele veria diversos cenários e tomaria decisão dentro do que ele quer ou o cliente dele quer né escolheria então assim você como playmaster responderia pra sua companheira qual que era ou colocaria todas as alternativas pra ela e ela poderia escolher dentro de uma lógica que atenderia a necessidade dela Klaus eu acho que seria bom você fechar seu vídeo pra gente te ouvir melhor ah tá cortando tá dando uns cortes então mas deu pra ouvir deu pra mas acho que eu fico nessa também é tudo depende o que que ela quer nesse momento né é realmente é um é um é um momento onde onde as já grandes incertezas de tudo agora estão tipo muito mais impressionantes né como se o chão tivesse virado do avesso assim no sentido de 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 nosso como nós vivemos né nosso estilo de vida e tudo então é uma coisa eu penso assim que acontece é que é esse potencial por exemplo uma uma um e-commerce de fraldas né delivery é existe um risco grande sobre ele existe mas também ele tem um potencial de escalabilidade que o apartamento nunca vai ter né se o cara é tem algum algum talento um dote aí nessa coisa de de negócios online ou marketing digital ele pode fazer esse negócio crescer muito né é agora se a pessoa também não tiver ela pode também fazer o negócio virar pó então é essas essas possibilidades estão estão em jogo e o apartamento nesse momento ele ele também pode ser um ativo de risco dependendo de onde ele estiver se né com se com tudo que a gente está vendo aí se a a pandemia for um um estado que se prolongue é para mais de ano né eu acho que regiões muito urbanizadas é vão perder valor o pessoal vai começar a realmente migrar para um para onde tem mais natureza onde tem é uma vida assim mais mas vamos dizer assim um pouco mais de liberdade do que ficar o tempo todo é em isolamento social numa numa mega cidade né isso é algo que é não está sendo um estilo de vida talvez tão interessante né numa mega cidade como São Paulo no momento né então é mas eu acho que é é uma é uma pergunta que força a gente a exercitar a imaginação né e realmente pensar sobre é o potencial real das nossas ideias e principalmente num momento em que o digital está é está recebendo um influxo né um afluxo de recursos que talvez nunca tenha tido né e e talvez o o justamente aquilo que a gente sempre considerou muito mais seguro na nossa cultura brasileira é né investir em imóvel e tal uma coisa que todas as famílias não 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 discordam disso é talvez tenha tenha se tornado um investimento é de risco agora em alguns casos né deixa eu fala aí Adailton Adailton opa bacana é boa tarde a todos boa tarde é assim Rodrigo quanto a essa sua pergunta assim eu vou claro que para todo empreendedor gestor administrador ele vai ficar meio confuso nesse contexto porque é vou tentar explicar ali como um sábio né não sendo religioso mas um grande sábio né da bíblia que disse que mostre-me quem tu andas eu te direi quem tu és né eu vou trazer para o contexto da bíblia que eu venho seguindo ultimamente né que é o livro da jogada né então eu vou vou trazer para a nossa linguagem ali mostre-me teu valuation que eu vou dizer o que que vamos fazer né eu acredito que é mais ou menos isso assim com o valuation dessa empresa com aquilo que é mensurável a gente vê o que a gente pode fazer com esse negócio e aonde a gente pode chegar e no momento que vive então tudo isso bem posicionado aí a gente toma uma decisão né Rodrigo é mais ou menos isso é com certeza agora uma coisa eu já fiquei satisfeito com lançar essa pergunta para vocês que a maioria de vocês respondeu de uma maneira né depende ficou na dúvida né assim talvez um tempo atrás ninguém ia pestanejar ia trocar na hora né ou então como disse o Ricardo né no caso de uma startup que está num momento delicado às vezes o empreendedor trocaria na hora e e assim é bom que a gente pensou sobre isso né até contemplou peraí mesmo nesse cenário né será que essa troca mas assim antigamente uns anos atrás eu acho que a maioria de nós não ia ter dúvidas né tipo um negócio de risco por um sólido às vezes eu pego esse apartamento vendo ou alugo e faço outras lojas né então que foi o que a minha namorada respondeu a propósito então é então tem tem outras possibilidades aí né agora é em geral acho que até pouco tempo a gente responderia isso sem duvidar né sem se questionar sem parar pra pensar tão bem assim e eu acho que que no por causa do Rio Informal a gente tá tá diante de uma situação mais ou menos semelhante né no sentido de é o potencial que a gente pode ver em pequenas lojas né negócios online e que eu acho que ele ele a partir de agora ele ele ficou muito mais que interessante né ele ficou uma coisa quase quase é impossível de estar fora né agora não 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 tem mais opção de estar fora e se é uma boa loja se é uma boa ideia aí é o interesse de todos fica um pouco mais mais é curioso né mais profundo né então é aí isso traz isso tudo traz a gente pra pra a questão que que eu abri né essa análise né e o Ednilton nem se posicionou mas qual seria senhores né a cifra adequada pra gente usar pro caso da da do informal né será que essa cifra de 26% que que o Voltan fornece pra gente ela ela estaria adequada estaria adequada nesse mesmo nesse momento né essa eu acho que essa é uma discussão crucial pra gente tomar como partida e que já ajuda a gente a ver realmente o né a direção desse progresso porque a gente sabe que existe um mercado né existe um potencial né vamos dizer assim que se a gente conseguir apenas de astrólogos né e o Brasil tem muito astrólogo né como a gente falou no outro leilão né que é um é um dos trabalhadores informal que bom tem astrólogo que cobra uma nota por uma consulta de duas horas né e às vezes não tem uma empresa não tem algo assim constituído mas é se a gente pega às vezes um nicho desses ou outros nichos e consegue é uma assinatura mensal pequena pra pra eles né e né oferecer mais mais comodidade mais facilidades a reinformal pode ter muitos nichos assim né então pode falar Danito não Rodrigo pode pode concluir aí que que eu respectivamente eu vou eu tenho algumas notas aqui tomadas e aí eu eu chego com a minha contribuição dos estudos que eu tomei sobre a reinformal aí nessa semana eu já concluí a ideia a questão era essa eu queria ouvir você e o Ednilton também a maravilha então muito obrigado Rodrigo mais uma vez boa tarde a todos obrigado pela contribuição de todos tá muito obrigado aí ao Rodrigo ao Instituto Tá Jogado pela pela disponibilidade desse sistema que pra mim ele é sensacional ele é inovador e é um sistema se torna necessário hoje no cotidiano dos nossos empreendedores das nossas startups nossos consultores agrega vários nichos aqui pra gente poder trabalhar em conjunto e chegar a soluções é pro nosso sistema né pras partes que acompanham o nosso sistema e pro todo é agradecer aí a presença de todos obrigado ao Klaus aí pela contribuição do Instituto na parte da arte todo o trabalho muito louvável mesmo muito importante a tua participação aqui o saudar né e agradecer o senhor Ricardo Voltan foi uma conexão que eu fiz nessa semana no LinkedIn mas eu venho seguindo acompanhando e estudando os seus trabalhos e o teu know-how mesmo a tua a tua experiência com startups os teus números a tua carreira muito obrigado pela participação aqui realmente é um privilégio estar com vocês assim é muito bom eu me sinto assim com a minha inexperiência com o meu início ali de carreira é um privilégio estar aqui eu me sinto como uma criança que está sentando na mesa dos adultos sabe não deixo de agradecer também parabenizar o senhor Ednilton né pelo trabalho pela Rio Informal pelo projeto sensacional assim há uma semana atrás eu tinha uma dimensão uma esfera do negócio hoje é isso se modificou de maneira muito mais aprofundada né foi um trabalho de muito amor realmente é um tipo de empreendedor que me traz esperança um empreendedor que carrega muita maturidade muita experiência né até pela sua idade seu tempo de carreira e assim no tocante essa semana eu pude experimentar um pouco daquilo que acredito que foi o Ricardo que falou sobre a unicidade do teu negócio o amor que você deposita naquilo e isso faz todo sentido assim pode às vezes não estar registrado em números racionais mas eu como uma pessoa que estou convidado para contribuir no negócio de alguém eu entendo que é uma missão muito sagrada porque envolver naquilo que se trata de noites de trabalho noites de projeto horas de conversação de negociação para chegar num denominador comum realmente eu levo isso muito a sério sabe como toda a minha experiência dentro de qualquer empresa como a minha ética e assim um pouquinho do amor que eu tenho pelas empresas pelas pessoas então assim eu estive estudando a Rio Informal Ed Newton e me aprofundando no site me aprofundando um pouco nas especificidades da da empresa da revista e e a diversidade de conteúdo e o time que você tem contigo assim realmente o o PIS ele é sensacional é porque ele traz organização ele traz design consegue trazer para a gente uma mensuração de contribuição ali pessoal de cada um ele realmente é uma metodologia muito importante para aquilo que vai ser citado agora e assim eu como uma pessoa que vem do comércio né a minha eu posso dizer que eu sou um aprendiz aí na área de atendimento de venda e de de abordagem ao público alguns dizem especialista só que eu acho que a partir do momento que eu me coloco como especialista eu estou dizendo que eu deixo de aprender assim então eu continuo aprendendo estudando a respeito do que se trata e e como uma pessoa dessa área de Newton eu 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 sempre procuro uma maneira de personalizar o atendimento de trazer unicidade para o negócio e trazer unicidade para o cliente o cliente ele não é como por exemplo a gente coloca hoje um grande exemplo que eu coloquei na semana passada hoje todo mundo está consumindo máscara então qual seria o sentido de vender máscara hoje em dia é a partir do momento que eu pego uma máscara e coloco uma banda que alguém gosta coloco um emblema de um time de futebol que alguém tem afinidade então assim eu estou personalizando o meu produto eu estou deixando de vender só o produto e estou começando a oferecer valor para aquela pessoa benefício agregado e quando se trata de negócio eu estou sempre procurando olhar por esse lado mas assim na semana passada eu não tinha dados concretos eu não tinha então eu até me posicionei de uma forma que talvez esteja muito abstrato e não consegui dar mais seriedade daquilo que eu estava pensando daquilo que eu estava tentando demonstrar então eu fiz um estudo sabe de o que que realmente eu estava querendo dizer através de dados através de de algo assim palpável tangível tangível o projeto Rio Informal e eu começo pela citação de uma reportagem de 2019 ali do do Nelson Clio e ele fala no portal em que é um portal de empreendedorismo ele fala sobre o crescimento do clube de assinaturas né e da tendência que isso está sendo para o nosso país e até nessa entrevista o Frederico Rocha que é um grande grande nome do Valejo de São Paulo acredito que alguns aqui podem até conhecer ele é um consultor bem conhecido e ele endossa nessa entrevista e e ela é só o início de uns estudos que eu fiz sobre os clubes de assinatura porque a Rio Informal ela já possui assinaturas ela já possui pessoas que consomem só que a partir do momento que a gente começa a monetizar eu acredito que a gente também precisa personalizar e assim o clube de assinaturas é uma grande tendência e é mensurado como uma das grandes revoluções do modelo de negócio e de varejo né tanto que assim de 2014 para 2017 cresceu mais de 100% e assim essa média de crescimento ela pode se multiplicar em quatro vezes segundo os especialistas né a gente pode tirar isso como métrica né porque no Brasil hoje é um mercado de um bi o clube de assinaturas então assim como que a gente pode projetar o futuro não dá pra negar que nós somos uma instituição que se espelha ali no modelo americano o Brasil ele cada vez mais está se espelhando na globalização e nos Estados Unidos esse mercado já é de 10 bi porque a própria informalidade ela é um exemplo que as pessoas hoje elas têm mais liberdade de expressão elas têm mais liberdade de vivenciar aquilo que elas gostam hoje o jovem ele pode experimentar o café que ele gosta ele pode experimentar o modelo de de jogo o modelo de qualquer coisa que faça sentido pra ele hoje as pessoas cada vez estão mais abertas de expressar os seus rostos e a Rio Informal como um todo ela tem a capacidade de entregar essa personificação de conteúdo porque lá eu percebo que nós já temos grandes escritores poetas um pessoal que tem uma gama de experiência em vários nichos vários segmentos inclusive o empreendedorismo a gente tem um produto que a gente pode estar elancando essa assinatura de entrega pra cada tipo de pessoas temos lá pessoal que fala de moda então é uma oportunidade da pessoa também difundir o seu produto através da Rio Informal inclusive arquitetura inclusive escultura inclusive por aí a gente pode segmentar pra quase todos os nichos que a Rio Informal hoje tem e os clientes e assim além de eles se tornarem consumidores da Rio Informal formal é até um meio paradoxal se tornar consumidores formais da Rio Informal eles também se sentindo acolhidos se sentindo que a Rio Informal se preocupou com uma assinatura personalizada pra ele única e específica pra ele ele vai não só consumir como ele também vai difundir a Rio Informal ele também vai revender ele vai passar a ser a nossa maior propaganda que é a propaganda boca a boca que hoje é uma grande referência mundial o exemplo disso é o marketing multinível que é a propaganda boca a boca então assim Ednilton realmente você está de parabéns por tudo que você criou no seu site eu estive acompanhando realmente o maior respeito por ti peço até licença pra poder trazer alguma coisa nesse sentido que seja viável ou que se adeque eu não sei se cabe muito bem na missão da tua empresa mas que assim é um privilégio muito grande muito obrigado por estar cedendo a tua estrutura a tua empresa pra que o Instituto está jogado e nós pessoas comuns possamos estar amadurecendo e tendo a oportunidade de estudar isso e trazer de fato uma contribuição dentro daquilo que a gente entende então assim mais dados sobre isso sabe Ednilton eu tenho aqui eu tenho todo um estudo eu tenho uma estrutura a gente pode conversar sim se quiser saber mais como é que funciona como é que se estruturaria uma operação sobre isso eu tenho alguns modelos como eu falei na semana passada e é isso foi isso que eu estudei sobre a rua informal e é isso que eu concebo como algo que possa trazer um agregado que não seja pode não ser isso a risca mas poxa com as lendas que a gente tem aqui online hoje eu tenho certeza que podem agregar muito mais naquilo que eu estou falando tá Rodrigo então é isso Ednilton eu acho que você conseguiu aí dar uma uma clareada boa em realmente o que pode ser o modelo certo para a rua informal eu estou sentindo que você está certo é algo assim a gente tem que formar os clubes dos nichos informais que a gente já percebeu que se identificaram com a ferramenta ou com o que a ferramenta oferece bom Ednilton olha só está difícil isso para mim esses nomes complicados eu deveria eu deveria também em primeiro lugar agradecer bastante a contribuição que vocês estão me dando ouvir as falas que está me enaltecendo uma iniciativa que eu gosto de repetir da minha inquietude eu gozado apesar de eu querer ganhar dinheiro eu nunca pensei nisso essa que é eu não eu não faço as coisas muito com a questão da ótica financeira lógico eu eu tenho um trabalho eu tenho o o o o o que me 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 resta de tempo eu caio numa nessa vibe de projetar o que eu gosto de fazer e que passa pela minha cabeça e o gozado aí eu quero citar os dois pontos da provocação do Rodrigo que é a questão de quanto vale o investimento naturalmente hoje não vale uma cocada né concordo com o Voltan mas hoje a Rio Informal é uma coisa que eu apliquei meu tempo e eu tô precisando dar uma revisada nela mas o gozado que eu tô com outra ideia que eu não vou levantar aqui agora porque não é o caso e eu tenho um amigo que não tem dinheiro hoje mas vai ter amanhã então ele já disse assim eu vou financiar isso daí então bem que gozado né às vezes você tá no zero e tem alguém que diz pô eu gostei vamos lá é como se eu também tocasse algum aspecto dele que fizesse já que ele é um vamos dizer assim um empresário né e acho que ele tem dinheiro pra dar né e ele ficou sensibilizado não porque ele vai ganhar ele falou eu achei uma ideia legal né e essa é uma reflexão sobre essa questão do valor né o valor é muito subjetivo como todo mundo falou aí e e o Adailton ele ele realmente ele colocou o clube de assinante como um fator que já tá me dando foco entendeu eu já posso começar a pensar nisso ouvi-lo mais né Adailton muito obrigado pela dica né pela contribuição vamos nos falar mais e eu queria só fazer uma reflexão sobre a minha formação associativa né vou ter participado muito de uma militância em épocas passadas eu tô vendo que essa questão do associativismo e da das cooperativas né sempre tava em desuso por causa de uma radical individualidade das pessoas mas eu acho que essa pandemia que a gente tá passando ela vai ainda mais com as facilidades da tecnologia ela vai aproximar essa questão do associativismo essa questão de de ganha-ganha de todo mundo né esse é um fator que pela pluralidade que sem querer a Rio Informal construiu dessas salas temáticas apesar de serem salas acho que um pouco ainda elitizadas com respeito a palavra mas essas salas de encontro de escultores poetas literários pessoal de signos etc pode fortalecer um pouco esse associativismo que já existe no mundo existe no Brasil e gozado que esse grupo que se encontra no associativismo eles são zero estou aqui dando uma avaliação talvez grosseira né mas esse pessoal que se associa igual o MST ou igual um grupo de artesãos de barro do Nordeste eles a competência da informalidade é muito baixa então se a Rio Informal trouxer a competência para grupos já organizados associativos através de uma assinatura que como disse né com esse mercado que o Rodrigo sempre apresenta números fantásticos né basta cobrar um real não precisa nem ser 10 se a gente atinge 50% do mercado informal a um real já é já é muito dinheiro né e um real seria aquela brincadeira de me dar um real né teria que descontar em conta porque como é que eu vou cobrar um real mas aí eu já começo a me perder porque eu falo muito eu queria de novo agradecer e estou pensando eu não gostaria no momento não estou podendo no momento né fazer um investimento em alguma mudança radical da revista e falei também que eu tinha muito mais pujança no começo todos os 50 que entraram no começo tinham uma uma frequência muito grande nas conversas no envio de post né de conteúdo e agora eu estou com meia dúzia dos 40 né mas eu acredito que a provocação que eu fiz hoje na manchete da revista que eu coloquei lá a jogada e se o Voltan permitir eu também posso botar o Voltan lá a gente pode rebuscar essas pessoas que de algum modo se arrefeceram aí já são 3 anos eu fui ver meu primeiro Slice pai a primeira contribuição de tempo fazem 3 anos acho que foi 2016 17 é 17 mas é isso aí eu é isso que eu queria falar eu fico eu fico achando que o Instituto ele é muito para não vou dizer que para a gente que não sabe o que quer não é bem isso mas é para a gente que que está começando digamos e gozado que eu vi agora é como se eu estivesse começando porque eu eu estou sentindo alguma alguns insights que fazem eu rever o que eu fiz até hoje muito obrigado para vocês bom é obrigado o Tom queria complementar aqui o com a vontade então o que o Tom trouxe é realmente né essa questão da competência da informalidade e né você falando assim também trouxe essa reflexão de que assim a e respondendo a pergunta do Rodrigo também né hoje o valuation da da Rio Informal né trazendo essa informação de que ela foi construída como um hobby então já já muda o a forma como a gente olha para um negócio se for olhar para um negócio onde a pessoa dedicou todo o tempo dela né como uma forma profissional de gerar o resultado e ver o que tem hoje de estrutura então isso pode trazer uma interpretação de um lugar onde não tenha tanto valor mas se é um hobby então significa que assim dentro do seu dia a dia do seu trabalho você abriu mão de determinadas atividades para dedicar a uma coisa que você acredita então isso daí já potencializa o valor né como o Adailton trouxe porque é algo que você vive né então assim você transformar o seu hobby numa forma de capitalizar né você já trouxe que tem um amigo que ele ele gostou tanto da causa que ele falou cara ó tem dinheiro se você é uma apresentação onde ele veja onde ele também ganha e além dele tá contribuindo pro pro projeto de um amigo ele também vai ter um retorno e esse retorno ele pode ser em quatro dimensões né a gente não precisa especificar financeiramente ele pode vir em vários outros outros aspectos então acho que esse que é o grande é o que traz o grande valor que até reduz esse esse percentual de risco por quê? porque ele vem de um hobby então todo mundo que tem um hobby sabe o quanto que custa liberar tempo pra dedicar esse hobby então assim eu já vejo que é investir na Rio Informal se eu tiver um capital eu vou investir por quê? porque ela é um projeto que tá se desenvolvendo a partir do seu amor né o amor que você tem pelo que você faz então eu sei que se você tiver estrutura né trouxer competência pra sua gestão do tempo você vai o que você fizer vai ser o mais eficiente possível então isso aí eu vejo que reduz a taxa de risco né espero ter sido compreendido aí bom Klaus eu só perdi uma no finalzinho o que você falou que isso reduz se você puder repetir é eu pra mim eu vejo que essa taxa de 26% a gente pode usar ela menor por conta disso porque é um hobby né do Tom então assim significa que se ele receber tiver um resultado que compense às vezes ele dedicar mais tempo pra isso porque ele vai estar fazendo o que gosta então essa taxa de risco ela fica pequena então é um sinal pra investidores que olha vale a pena investir na Rio Informal pra ela fazer essas adaptações que precisam né operacionais pra que ela opere cada vez mais e assim o Tom cada vez que ele falar disso pra alguém ele vai vai ser o melhor vendedor né ele vai falar realmente então ele vai apresentar o negócio dele pra trazer os investidores e a gente consegue trazer o que isso gera de escalabilidade então esse valuation aí ele vai pra muito mais alto em menos tempo eterno bom falando no Ricardo Voltan ele se despediu da gente aqui disse que teve um imprevisto agradeceu disse que está à disposição da gente pra ajudar eu acho que a gente já conseguiu fazer uma rodada legal por hoje eu sinto que essa conversa ajudou a amadurecer bastante assim as expectativas que a gente às vezes constrói sobre uma empresa ajudou a a gente a observar dentro de uma perspectiva mais comparativa e é isso que o capital competitivo significa de verdade o capital competitivo é como quanto você se destaca em um horário em um local em um mercado específico que você que você esteja se posicionando então vamos dizer assim uma pessoa ela ela igual na escola às vezes você é meio que ruim em matemática ou física mas se destaca em línguas ou então o contrário enfim aonde você tem um ponto forte e se destaca acima dos outros é mais competitivo é aí que você tem um capital competitivo e eu acho que a Rio Informal ela tem um capital competitivo interessante nesse sentido porque esse nome essa marca trouxe uma vamos dizer assim uma grande sensibilidade ao futuro e as questões que o brasileiro está vivendo eu acho que essa sensibilidade ela ajuda a criar uma visão de negócios que realmente é sensível com as necessidades do momento que a gente está vendo e talvez dos momentos futuros também então nisso ela é um ponto forte que já posicionou ela muito bem para esse momento que a gente está outro ponto que eu vejo é como que a rede do Ednilton e toda o posicionamento dessa empresa do Rio de Janeiro ela já se posiciona dentro de uma estética onde ela também eu sinto que isso destaca ela no mercado nacional então outro ponto que pega emprestado um pouco do capital social de rede social que tem dos fundadores por mais que dê uma desacelerada mas então são elementos onde a rede informal mostra que está muito muito bem construída idealizada nesse sentido e eu gosto de fazer uma comparação de qualquer negócio ou startup comparar com como seria se a gente estivesse falando do setor de petróleo e gás que até é muito ativo no Rio de Janeiro e eu acho o setor de petróleo e gás ele parte sempre da questão do estudo geológico se existe ali um campo uma jazida ou não porque se não existe não tem negócio ali agora se existe aí começa a surgir uma possibilidade de ali ser um possível posto de petróleo desde que esteja numa faixa alcançável com as técnicas de engenharia que você tem desde que os custos versus o preço do mercado no mercado sejam vantajosos etc se você tem comprovação de que você tem petróleo embaixo do seu terreno do seu território se você tem comprovação de que você tem talentos na sua equipe é só uma questão de achar o dinheiro então conseguir o dinheiro porque uma vez que o dinheiro entra na fórmula na jogada aí todos ficam instantaneamente ricos então isso é uma realidade para o mercado de petróleo e gás até por isso esses resultados dessas pesquisas são tratados com o máximo sigilo em alguns casos no caso de riquezas nacionais também e eu acho que quando a gente estuda faz esse estudo sobre o mercado informal brasileiro eu não consigo pensar em outra coisa que não estou olhando por um pré-sal que é um nossa é um campo de riquezas infinitas praticamente quem consegue atender resolver a vida do trabalhador informal quem conseguir fazer isso vai entrar na base da pirâmide social brasileira vai entrar naquela faixa da classe C que há uns anos atrás foi tão próspera e vai entrar numa faixa onde existem muitos dígitos 40 milhões de pessoas é a população de alguns países como a Argentina então é um mercado imenso gigantesco e que continua gigantesco até se você olha para fatias e nichos pequenos aí dentro tipo se você olha para esse nicho de astrólogos e outros usuários pequenos nichos pequenos então com isso a gente vê que existe muito mais muitas possibilidades de monetização do site e ali eu adicionei na mandala do projeto as sínteses das conversas que a gente fez eu adicionei o dado sobre aquilo que o Adaito falou a existência de um clube de assinaturas então esse tipo de modelo eu acho que realmente tem muito a ver e é um modelo que eu acho que já é viável se estabelecer quando a gente fala desse tipo de serviços informais do tipo um astrólogo enfim tem várias outras profissões e outros consultores semelhantes ao astrólogo que fazem uma análise sobre a empresa e tal até eu com essa metodologia eu poderia atender e fazer enfim mapas para o cliente e tal então esse modelo de negócio esse modelo de monetização eu acho que ele já tem como se estabelecer e talvez esteja aí a solução o caminho para a reinformal mas eu vejo que a reinformal também atraiu diversos outros tipos de profissionais e que os modelos ainda não estão claros eu acho que isso é um exercício para a gente fazer para que a gente realmente chegue a um planejamento estratégico um mapa um roadmap para reinformar o que eu acho que a empresa está precisando nesse momento então essa seria a síntese do que eu acho que a gente conseguiu rodar nessa rodada vou abrir para comentários finais mas já estamos com quase uma hora e 45 de gravação e está chegando ao fim essa partida quem quiser deixar algum comentário não sei se o Ednilton ainda está aí entrou um novo usuário não sei quem é eu estou aqui sim opa então é tu já que eu estou aqui eu queria agradecer mais essa rodada e fico à disposição de vocês se vocês acharem esse negócio do roadmap é interessante já cai um pouco mais no nível operacional mas é gozado que na minha situação eu sempre quero mais esse pragmatismo né e aí eu estou me coloco à disposição de vocês obrigado obrigado Tom opa é vou falar também obrigado aí a todos pela contribuição eu falo demais eu sinto que o Ricardo até sumiu quando eu comecei a falar todo mundo foi embora então então assim Ednilton é mais uma vez é muito obrigado pela sua pela sua demonstração né singela de humildade em poder estar entregando a Rio Informal para os nossos olhos né para a gente poder ser apurado para a gente poder experimentar o que é sentir o mercado informal assim uma experiência nova para mim todo todo o estudo que eu que eu estruturei para poder falar que hoje realmente levou um tempo sabe que porque assim eu mensuro o carinho que você tem pelo teu hobby sabe e assim como você tem um carinho pelo teu hobby a pessoa que está assinando ela também tem um hobby e o clube de assinatura é exatamente isso sabe eu gosto de café eu gosto de xadrez eu gosto de independente do meu hobby eu vou fazer um clube de assinatura para me interagir com o meu hobby então assim entenda que o teu hobby ele pode ser o hobby de inúmeros brasileiros entendeu e a partir desse momento a capitalização do teu negócio vai ser uma consequência da tua missão porque você falou que assim nunca pensou como dinheiro em primeiro lugar e isso é uma realidade do país assim as pessoas só associam a felicidade de dinheiro quando elas estão na primeira etapa ali da pirâmide de Maslow né quando é necessidade fisiológica mesmo quando é necessidade extrema agora saiu desse estado assim dinheiro não é a prioridade então assim eu tenho certeza que o dinheiro ele vai ser uma consequência dessa tua missão que é ajudar o trabalhador informal e assim mais um dado que eu quero trazer para ti é a case da Expresso Ovos que eu vi o desenvolvimento dela aqui em Brasília e ela era um clube ela era um clube de entrega de ovos que entregava ovos orgânicos ali para meia dúzia de pessoas e aí a partir do momento que eles criaram um clube de assinatura com com valor de 12,99 né isso é uma case de sucesso eles passaram a faturar mais de sete dígitos né em um em um operacional em menos de um ano então assim o quanto que esse mercado do clube de assinaturas ele ele assim ele é uma realidade ele é algo tangível é algo palpável porém é mão na massa né Ednilton não tem jeito é vai 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 demandar trabalho para mapear os nichos vai demandar trabalho para desenhar a operação é vai demandar trabalho para estabelecer tudo vai se cometer erros porém é o é o caminho do progresso empresarial é esse é é suor na camisa e e assim é muito tipo assim eu eu como uma pessoa que tive o privilégio de estudar o teu projeto eu ficaria imensamente triste que uma ideia como essa uma poxa fala sério uma um projeto como esse é que a sua menina dos olhos possivelmente é não se perpetue né não saia do papel não se não se não atinge o brasileiro da maneira como ele necessita que eu vejo isso como uma necessidade não um serviço prestado ao Brasil obrigado de falar obrigado Adailton registrei ali esse case muito obrigado pelo dado Klaus tem algum comentário aí pra gente encerrar não é ótimo Adailton você não fala muito não cara você traz aí a mensagem bem específica e né pra clarear e essa a gente tem que integrar né os diversos pontos de vista assim tudo tudo tem que ser permitido e tudo tem que ser integrado então grato aí pelas suas contribuições bem importantes e grato a todos aí também pela dedicação e pela disponibilidade e vamos continuando né a gente vai criando novas ações é isso aí obrigado Klaus obrigado a todos que participaram nessa sessão você que está assistindo esse vídeo depois né da sua gravação ao vivo você pode deixar os comentários aí embaixo do vídeo e em breve teremos mais uma rodada aqui sobre esse projeto né que a gente vai continuar mantendo aqui até que ele até que ele obtenha né as contribuições que são necessárias pra ele entrar numa novo estágio da sua evolução então com os meus poderes eu declaro encerrada esta sessão da rodada do leilão de gamificação de negócios e nos vemos Klaus se você puder encerrar a gravação aí pra gente garantir que ficou registrado do leilão do leilão do leilão do leilão e